Uma vigília de oração pelo fim da pandemia do novo coronavírus será realizada nesta sexta-feira, dia 5 de março, às 18h, na Catedral do Divino Espírito Santo, reunindo líderes de diferentes religiões. É uma iniciativa das igrejas cristãs, aqui da cidade de Barretos, como também líderes de religiões não cristãs, religião muçulmana, espiritismo, religiões afros. Nós estaremos reunidos para um momento de prece, de súplica a Deus, diante da gravidade do momento que nós estamos vivendo com o contágio rápido do vírus do Covid-19. O momento de espiritualidade interreligiosa, que será realizado respeitando as normas de segurança contra o contágio da Covid-19, será transmitida ao vivo pelas páginas do Facebook e canal do YouTube da Catedral e também da Diocese de Barretos. A Catedral do Divino Espírito Santo vai sediar este encontro. Este encontro será na sexta-feira, agora dia 5, às 18h. Aqui fica o convite para que todos possam acompanhar-nos, uma vez que não será possível a presença daqueles que desejarem neste encontro, em razão das restrições que foram tomadas em relação aos cultos religiosos. Mas todos poderão nos acompanhar pelas redes sociais da Diocese de Barretos, como também da Catedral do Divino Espírito Santo, cuja transmissão ocorrerá simultaneamente. Para o Bispo Diocesano da cidade, esta será uma oportunidade de rezar-me por todas as pessoas que estão passando por dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19. Famílias que vivem o drama de terem seus entes queridos internados ou que faleceram vítimas do vírus. É momento de nós manifestarmos a nossa solidariedade e o momento de nós suplicarmos a Deus por tantas vidas que foram ceifadas durante este ano e meio. Suplicar por aqueles que são vítimas desta pandemia, pelos seus familiares e também pelos profissionais de saúde, que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, que estão dando tudo de si para poder salvar o maior número possível. A Vigília é uma iniciativa das igrejas cristãs, islâmica, espírita e afros.